Hoje nós tivemos duas sessões, na primeira sessão eu deliberei duas matérias de indicação e na segunda também duas matérias. Então nesse momento eu trago para vocês, população Tugarcense, a preocupação com a infraestrutura e obras em relação às nossas passarelas da Avenida 7 de Setembro, onde eu peço aí um momento de atenção para a nossa secretária de obras, a Angelita, para que ela venha fazer as manutenções em relação às nossas passarelas, que se encontram com algumas dificuldades, onde até mesmo algum morador veio fazer a denúncia para mim que conseguiu chegar a cair no buraco. Mas enfim, a gente está aqui para a gente tentar ajudar e vem trazer essa sugestão para a nossa secretária. Conto com todos os apoios, tanto do nosso gestor quanto dela. Também trouxe aqui a nossa pasta hoje, duas indicações em relação à educação, onde busco aqui a nossa preocupação com a escola César Borges, em relação à acessibilidade, uma cobertura para que de um pavilhão para o outro, as crianças, os funcionários, os pais que estão ali presentes, não venham a ter aquela situação de passar por baixo, sem cobertura, então passar por chuva, pelo sol, enfim. É uma segurança maior para as nossas crianças em relação a isso. E em relação à outra indicação da escola, que também é da educação, é que faça que aquela manutenção no pátio da recriação das crianças, porque encontra-se na escola José David, os antigos, parquinho aqui, aquele de ferro, ainda está espalhado pelo pátio. E a gente está pedindo aqui com muita carência, como diz o outro, que venha a atenção dada nesse momento, para que faça essa retirada para ter mais segurança, porque criança elevada, na hora da brincadeira da recriação, vai acabar ali naquele momento se machucando. Então, essas duas da educação. E, por fim, peço também ao nosso secretário de saúde, nesse momento, juntamente com o diretor do PA, dê uma atenção à exigência do tratamento, da empatia que não está sendo dada aos nossos pacientes autogarcenses ou moradores da região que venham precisar de usufruir o PA. Eu peço muita atenção para que os nossos médicos e plantonistas do PA tenham empatia, porque quem vai lá vai porque procura mesmo o atendimento por necessidade. E a gente precisa ser acolhido nesse momento.